Com salves dias, amanhã. Amanhã é o sol que despunta, é a aurora de rosa e o fogor, é a pomba que passa e que estampa, leve sombra de um lago na flor. Amanhã é a folha orvalhada, é a rola a carpir-se de dor, é da brisa o suspiro, é das aves, lê do canto, é da fonte o frescor. Amanhã são acasos da sorte, o queixume, o prazer, o amor, o triunfo que a vida nos dura, ou a morte de baço palor. Amanhã é o vento que ruge, a procela de horrendo fragor, é a vida no peito mirada, mal soltando um alento de dor. Amanhã é a folha pendida, é a fonte sem meigo frescor, são as aves sem canto, são bosques já sem folhas e o sol sem calor. Amanhã são acasos da sorte, é a vida no seu amargor. Amanhã o triunfo ou a morte, amanhã o prazer ou a dor. Amanhã o que val, se hoje existes, folga a rir de prazer e de amor. Hoje o dia nos cabe e nos toca, de amanhã Deus somente é Senhor. Amém.